Música Amor não é cedendo entre a gente E meu tempo é recente E você tá com a mão que ela repiou E nesse sentimento perfeito E se esfarçar de Deus Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Ao que Deus foi obrigado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Ela aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de perder E ainda não me chame de perder Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de perder E ainda não me chame de perder Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado E ainda não me chame de perder E ainda não me chame de perder E ainda não me chame de perder Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de perder E ainda não me chame de perder E ainda não me chame de perder Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de perder E ainda não me chame de perder Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de perder 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 E ainda não me chame de perder